Hoje vamos falar sobre o erro, existe um problema de análise do pacote quando você vai tentar instalar um aplicativo aí, que não é da Play Store é um aplicativo no formato APK, você baixa aí pelo navegador e na hora de instalar ele dá esse erro aí nesse vídeo a gente vai falar sobre esse erro e algumas formas de corrigi-lo então vamos lá, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações Esse erro acontece por duas causas, a primeira delas, se o APK estiver corrompido você baixou aí, ele não fez o download completamente, ele vai dar esse erro aí se o arquivo estiver corrompido, então para resolver isso aí simplesmente você baixa novamente baixa de um navegador diferente, se você usa aí o Chrome, baixa o navegador Mozilla aí pelo Play Store mesmo, você vai lá e pesquisa navegador Mozilla Firefox e você vai conseguir fazer o download aí do APK sem corromper o arquivo outra causa pessoal, que pode estar acontecendo também aí é se você não tiver marcado aqui em configurações, em segurança você precisa marcar aqui a opção de fonte desconhecida pessoal, se não tiver marcado aqui você não vai conseguir instalar também aí o seu APK mas se está instalado aí, você baixou de novo e mesmo assim não instala significa que a versão do Android do seu dispositivo não é compatível com a versão do aplicativo a aplicação é compatível apenas com versões mais recentes do Android então para resolver isso aí você vai ter que atualizar a versão do seu Android ou baixar uma versão mais antiga do aplicativo um bom site para você fazer isso pessoal é o apkmirror.com esse site você vai procurar o aplicativo, o aplicativo que você quer instalar, pesquisa aqui e assim que você encontrar o aplicativo que você quer, você vai clicar aqui e vai descer lá embaixo vai descer a tela bem lá embaixo e tem outras versões do mesmo aplicativo aqui, todas as versões então tem versões mais antigas que são compatíveis com o Android mais antigo também então baixe uma versão mais antiga aí que você vai conseguir instalar então pessoal, essa é a dica de hoje, é bem rápida mas tenho certeza que vai ser de grande ajuda aí para muitas pessoas então se você gostou deixa o seu like aí e se inscreva no canal também se você for novo por aqui para receber as novidades aí que a gente posta diariamente aí às 7 horas da noite então estou aguardando você aqui no canal no próximo vídeo até lá galera, valeu!